Ei, meu nome é Tássia da Rocha Araújo, sou recém-formada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto e eu sou uma pessoa que sempre buscou conhecimento e novas oportunidades de crescimento pessoal. Por isso, eu decidi fazer faculdade em outra cidade. Logo no início da graduação, eu comecei a fazer parte do programa de monitoria, onde eu pude dar assistência para os alunos da universidade e também aprendi com a prática mais sobre questões de lógica e de programação de computadores. Quando eu vi que eu já tinha adquirido tudo o que eu poderia adquirir naquela posição, eu parti para novas oportunidades e desafios e aí eu realizei o estágio em uma ONG, onde eu pude participar das atividades gerenciais do dia a dia e também pude realizar projetos de gerenciamento de estoque. Em paralelo, eu comecei a atuar no centro acadêmico e pude trazer eventos para os alunos e também ter um maior contato com o corpo discente e docente da universidade. Com esse contato maior com os alunos, eu tive a oportunidade de trabalhar na comissão de formatura e organizar o evento para os formandos. E eu adquiri grande experiência com eventos e negociações também. Eu sou uma pessoa que sonha alto e também não tenho medo. Então, essa oportunidade de estar aí, de ir para a conferência e fazer networking vai me ajudar a realização desses sonhos, que atualmente é me alocar no mercado de trabalho em uma empresa que visse a meritocracia e que eu possa crescer junto com essa empresa e também continuar estudando e adquirindo novos conhecimentos, porque isso só vai me agregar. Eu espero estar com vocês aí em breve.